Como faço para me cadastrar no John Deere Fidelidade? É muito fácil se cadastrar no programa. Acesse o site johndeere.com.br barra fidelidade. Preencha seus dados e clique no botão cadastrar. Um código será enviado ao seu celular para confirmar os dados. É só confirmá-lo e pronto, sua conta já está ativada. Agora é só adquirir peças e serviços nos concessionários John Deere Participantes. A cada compra, você receberá moedas CIDs equivalentes à peça ou serviço comprado. John Deere Fidelidade. Viva o campo com todas as vantagens.